O que você tem pra falar sobre isso? Você só fala coisa ruim, cara. Fala uma coisa boa, cara. O que tem de coisa boa? Cara, sabe uma coisa boa do governo Lula? Pelo menos, o Lula tem uma imagem internacional. Ele é um bom propagandista do Brasil. Isso eu percebo, cara. Internacionalmente, ele tem uma boa relação com os líderes mundiais. Agora, o que me preocupa é... Tá aumentando a tensão... Bom, recentemente, a Rússia anunciou que vai suspender o START, né? Que é o acordo pra você conter submarinos, logivos nucleares, bombardeiros. É bem assustador. E o Brasil não topou entrar nessa ajuda. E aí veio o chanceler da Alemanha. Teve uma entrevista muito dura. Não sei se você chegou a assistir. Do Lula na CNN Internacional. A jornalista... Acho que é a Amampur. Ela chegou e falou... O Lula falou... É, recentemente tive com o chanceler da Alemanha. Aí ela... É, teve mesmo, né? O chanceler pediu munição pra Ucrânia e você não deu. É. É. Aí o Lula falou... Não, mas eu... Eu sempre acho que tem que achar um caminho da paz. É, um grupo de países pra você discutir paz. Meu Deus do céu. A União Europeia, os Estados Unidos, a OTAN... Porque ninguém pensou nisso, gente. Ficou um ano falando... Putin não invada. Fez sanção econômica. Foi, assim... Parou o gasoduto. Assim, tudo que podia ser feito de maneira não violenta, fizeram. Tanto que a interferência é indireta. É fornecer armamento pra Ucrânia usar. Não é fornecer solda. Porque aí você transforma guerra mundial. Não, se entra realmente exército de outro país, é guerra mundial. Só que, assim... O Brasil sempre teve uma tradição... Uma tradição que eu acho, assim... Historicamente boa. De neutralidade. Exato. De, olha... Vocês estão... Tem gente brigando. A gente negocia com todo mundo. A gente vende pra todo mundo. A gente compra de todo mundo. Apesar do Brasil ter um mercado fechado, né? Muito protecionista, por assim dizer. Pra sua... Pra sua indústria. Que é a mesma coisa que eu costumo dizer. Pô, precisamos proteger o mercado nacional. Proteger o mercado nacional é a mesma coisa que... Sei lá, a criança que tá em casa com os pais até os 80 anos de idade. Os pais morrem e o cara precisa pegar um ônibus. É a mesma coisa que acontece aqui. Mas, enfim. Sempre teve uma... A diplomacia brasileira, apesar das nossas barreiras econômicas, sempre foi muito aberta e muito neutra e eu acho ok. Só que eu acho que tá chegando num momento que não vai dar mais pra ser neutro. Porque o... Tá tendo uma disputa. Como na Segunda Guerra, teve um momento que o Brasil teve que optar. E quase foi um pulado errado, né? Exatamente. Quase foi um pulado errado. E agora... E agora... Tá no momento, né? O presidente da República é mais alinhado à Rússia e à China. do que aos Estados Unidos e à Europa. Será? O Lula? Eu não tenho a menor dúvida disso. Cara. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é muito preocupante. Tem um contato semanal com diplomatas norte-americanos, com diplomatas europeus, com diplomatas asiáticos. O Biden, ele não tem uma relação boa? Não. Ele tem uma relação... O Biden é progressista? Tudo bem. Mas a relação boa vai até a página 2, né? Porque o alinhamento com a China, o alinhamento com a Rússia ainda é maior. Entendi. Ainda é maior. Porque o Ocidente inteiro tá do lado da Ucrânia. É. O Brasil tá... Deixa eu ver. É. Não vou, não quero. Vamos fazer um grupo pra dialogar a paz. Eu lembro ainda que o Lula, ele já chegou ao ponto de falar... Não, eu vou negociar o conflito Israel-Palestina. Ele já se ofereceu. Não sei se você lembra disso. Não. E aí? É. Ele já se ofereceu. Como se fosse, assim... Ele acha que o Lula, sei lá, pela origem sindical dele... Que é tipo, é um sindicato de patrão, né? Contra um sindicato de empregado. Não. Vamos estabelecer um piso aqui. Vamos ter uma carga horária. E a gente se acerta. A geopolítica como uma relação empregada e patrão. Exatamente. Ele acha que é isso. Porque, não, precisamos fazer um grupo pra discutir a paz. Mas nessa entrevista, como que é? Então, não, você teve com o presidente da Alemanha. E aí? Aí, ah, eu tô tentando um caminho pela paz, não sei o que. Mas já foi tentado. Como que é mesmo o papo? Como termina o negócio? Não. Ela aperta ele. Aperta ele várias vezes. Ele fala, não, eu quero paz. Ele só termina. Ele insiste no discurso. Quero paz. Óbvio, todo mundo quer paz. Menos o Putin. Exato. Ele que invadiu. E aí, por que eu acho que tá chegando num ponto que a gente não vai mais poder ficar neutro? Porque... Parece um casal amigo... Parece que ele tá falando de um casal de amigo deles. Que o marido agrediu a mulher. E aí, tem que tomar... Tem que ajudar a mulher que foi agredida. Ele fala, não, não. Mas eu quero que eles reatem. Porque eles são um casal tão legal. Eu quero a paz. Eu quero a paz entre eles. Tá, mas ela foi agredida, cara. Exatamente. Tem que tomar uma posição e tá meio nessa... Estamos nesse ponto. E dependendo das consequências, a Rússia ganhando ou perdendo a guerra, dependendo das consequências, isso influencia diretamente a tensão da China, Japão e Taiwan. Com certeza, cara. Parece que eles estão observando muito bem o que vai acontecer. Se, digamos assim, pra Rússia, mesmo ela perdendo, vale a pena? É. Ó, valeu a pena ter invadido porque a gente não teve... A sanção não segurou tanto a gente, não prejudicou tanto a nossa economia. A gente ganhou uma coisa e perdeu... Não foi tão ruim assim, né? Aí a China abre... A China, cada semana que passa, ela provoca mais. Ela invade espaço aéreo. Ela passa um navio ali na área marítima japonesa até. Então, e o Japão tá preocupadíssimo, né? O... Representando o Gaimo Shou, que é o Itamaraty japonês, né? Que é o Ministério das Relações Exteriores do Japão. Deu uma entrevista recentemente pra Folha. Falando, olha, os nossos planos agora... E a gente espera que o Brasil esteja alinhado com Japão, Israel, Europa, Estados Unidos. A gente tá muito preocupado com a guerra na Ucrânia. Porque dependendo das consequências daquilo, isso se reflete em Taiwan. Se a China invadir Taiwan, Taiwan é a última fronteira pra China invadir o Japão. Por isso, o Japão vai passar de 1% pra 2% do PIB, investimento nas suas forças. Não, mas aí eu achei demais. China invadir Japão, cara. O Japão tá levando isso muito a sério. É mesmo? O Japão tá levando isso muito a sério. Eles levam isso como uma... Não, eles vão dobrar o investimento deles em defesa. E mais, eles nunca mudaram a Constituição. Eles querem mudar agora. Porque desde a Constituição da Segunda Guerra, eles não podem ter forças armadas. Eles têm forças de autodefesa. Eles não têm forças armadas. Eles querem mudar a Constituição pra ter forças armadas. Porra. A única mudança da história da Constituição do Japão, entendeu? Tô tomando na merda demais, cara. E aí, por isso que eu digo, vai chegar uma hora que não... Entendeu? Você vai ter que tomar uma posição. Não, tá tensionando uma hora, vai ter que tomar umas... Não dá mais pra ficar, opa, não. Então... Mas você acha que o Lula vai tomar uma posição pró-chino? Não, assim, eu não cravo, mas acho que ele tende. Entendi. Ele sempre tende... Eu vejo ele só saboneteando também. Eu não vejo ele tomando nunca uma posição. Então, mas no momento que ele precisar... Aí... A gente não sabe, mas eu acho que ele tende. Toda a sinalização que ele dá, inclusive, pro mundo, é de que a tendência é China e Russa. Que pra mim é o lado errado da história. São duas ditaduras. Com certeza. Duas ditaduras que estão... E no caso seria agredir país pacífico. Taiwan e a Ucrânia. Na China, claro. No caso dela invadir Taiwan, é claro, né? Que pra China é a China, né? É. Então não é invadir... Eles nem... Como é pra Rússia também. A Ucrânia é União Soviética. Pra eles, eles não engoliram isso ainda, né? Não é. Sim, mas ainda assim tem uma... Ainda é... Tem uma separação maior ali, né? Pô, a Ucrânia tinha... Não tá tão... Não é tão vinculada. Tem uma região, claro, da Ucrânia que é mais vinculada à Rússia, mas assim, a grande maior parte não, né? É. Então tem mais autonomia, etc. Enfim, a gente tá num cenário bem ruim. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... É, pra perder o pai. 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 Obrigado.